Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bora começar mais um vídeo para o canal, mais um carro vlog aí Ó, seu carro é bonito hein moço Céutinha prata É, estamos indo para casa Passar aqui pela Norte Sul Passar ali na frente da André Veículos ali para vocês verem uns carrinhos legais É... Bom galera, estou bem sumido aí, está difícil de fazer vídeo Esses dias está corrido pra caramba Aí no dia que eu trazia a câmera eu esqueci o suporte No dia que eu peguei o suporte a câmera ficou em casa carregando Pô, correria está demais, aí você fica meio louco Mas vamos voltar a fazer vídeo aí Falei para vocês no próximo vídeo anterior que eu ia voltar a fazer vídeo Mas acabei ficando na correria, não fiz vídeo Espero que esteja dando para vocês assistirem bem aí a posição da câmera, espero que esteja boa É... Pedir desculpa aí para vocês de falar que vai fazer vídeo e não fazer É... Agradecer aí todos os inscritos aí que está... Mandando mensagem lá no Instagram, me seguindo lá Pô, sou seu fã, isso e aquilo, cara Eu agradeço a vocês aí por assistir meus vídeos Eu agradeço a vocês por... Por... Comentar, deixar o like Por tudo, por tudo Porque sem vocês o canal não existiria, né? Então se tivesse zero inscritos, dois, três inscritos aí Por mais que seja... Já tendo inscrito é o que importa, mas... É... A gente quer chegar lá em cima, né? A gente quer chegar lá no topo Ser um... Um... Um youtuber Então sem vocês aí, esse canal não teria ido para frente Agradecer aí vocês que estão chegando aos 10 mil inscritos Não chegamos ainda, né? Vamos bater essa meta logo, pelo amor de Deus Vou até jogar para a direita aqui para a gente já passar na frente do... Do... Da André Veículos Galera, esse posto aqui, ó Para quem mora em Campinas aí, ou para quem mora aqui perto Toda quinta-feira, no caso hoje Lá por umas 10 horas Ó, pode ver que já tem um carro aqui, ó Somzão aberto, porta-mala, esse aqui, ó Toda quinta-feira tem encontro, ó a Mercedes ali, ó Toda quinta-feira à noite tem encontro Dia que der, eu vou dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês É em torno lá de umas 9h30, 10h Começam os encontrinhos Vim carro turbo, carro mexido, carro importado Ó, essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês, ó Macerati, McLaren, Mercedes, Audi, Porsche, BMW Várias, várias e várias máquinas Vários carrões, galera Então, até estou querendo começar um projetinho aí de um outro canal Não, não vou parar com o carro vlog O carro vlog vai até o final Eu vou fazer um gato aqui, cortar tudo aqui e parar lá do outro lado Bem certo, hein, olhando o retrovisor Ahn, olha aí que salta bonito Seu carro é bonito, viu Saltinha é prata Então, não vou parar com o carro vlog Mesmo quando trocar de carro, não vou parar com o carro vlog Só vai melhorar os vídeos aí Mas o projetinho aí é filmar alguns carros aí Com um colega meu aí Filmar alguns carros, sei lá, importados Que a gente vê para a rua aí Consegui filmar eles Postar no canal para vocês verem o que tem um pouquinho de Campinas aqui Os famosos super carros de Campinas Os carros tapem, 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 tapem Então, galera Quem sabe aí Se esse ano ainda é lançado o canal Não sei Conversando com ele A gente precisa elaborar vídeo Precisa ver onde a gente vai fazer esses vídeos Que carros que a gente vai encontrar Se um dia a gente consegue uma parceria com o André Veículos Pessoal do André Veículos aí Se vocês estiverem assistindo o meu vídeo aí Patrocina a gente Deixa a gente filmar os carrinhos aí na loja de vocês Fechou? Olha que áudio linda, cara Deve ser uma Q5 Vermelha, velho Lindo, lindo, lindo Então aqui na Norte Sul tem bastante carro assim, galera Bem, falei do posto para vocês ali na Norte Sul Tem o... No Andorinhas ali Pessoal, faz encontro toda quinta-feira Hoje é quinta-feira Não vai dar para eu passar lá para filmar para vocês, galera Não vai dar Correria monstruosa Tenho que ir para casa Tenho que ficar com a minha filha um pouco De lei Então Mas quem for de... Sei lá, ainda Atubo, Ortulândia Brascaba, Sorocaba Direto tem encontro Mas encontro assim, de carrinho top Tem um colega meu aí que ele também faz uns encontros aí Ele participa Ele tem o Up TSI O Smurf TSI Dá uma passada lá no canal dele O Benga TV Procura aí, Benga TV Tudo junto Vocês vão achar lá O Plínio Pode comentar lá Quem for mesmo comentar lá Vim pelo canal do vlog Depois ele vai me falar, hein, galera Ele já passou dos 20 mil inscritos Viado Me passou Brilhão, tamo junto, irmão Sucesso para você, cara Eu quero que você cresça Quero que você cresça cada vez mais Você tá ralando pra caramba Fazendo seus vídeos Editando Fazendo tudo E ainda atrás de Project Car Irmão Sucesso para você, cara Não é inveja, não A gente tem vontade que o parceiro cresça mesmo Fechou? Então, pessoal Dá uma passada lá no Benga TV Se inscreve lá no canal do cara Meu, vocês vão assistir cada vídeo top Ele tem um Up TSI azul O Smurf TSI Cara, sensacional É o segundo já, né Porque o primeiro aconteceu um pequeno acidente Deu PT no carro, mas Não aconteceu nada com ele Com a esposa dele, a filha dele Graças a Deus Aí o Smurf 2 voltou com tudo, galera A firmeza Então se inscreve lá no canal dele Comenta lá Ó, vim pelo canal do vlog Vim pelo canal do vlog Vou mandar mensagem pra ele hoje Ó, fiz um vídeo Postei lá Falei de você Dá uma força pra nós Fechou, galera? É... Em relação ao Super LED, galera Como vocês estão vendo aí Iluminando mais que tudo Deixa eu só dar uma aí Da mais pra cá, ó Que aí não cega o cara, né Dá uma olhada aí, ó Na traseira dele Vê se chega junto aí, ó Ela dá um farolzinho alto Ilumina super bem, galera Eu gosto pra caramba Eu vou fazer o vídeo Fazendo a instalação dela Pra vocês verem Só tô precisando de tempo mesmo, galera Final de semana agora Vou a trabalho Sábado Vou viajar Não vou dirigindo Não vou com o meu carro Então não dá pra filmar pra vocês Senão eu ia Filmando É... Eu acho que esse vídeo Vai ficar meio longo, hein Silicão 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 Então não vai dar pra eu filmar Pra vocês Mas... Talvez domingo eu faça algum vidinho aí Vídeo com o carro da minha mãe Tô pensando em pegar o carro dela Essa semana Fazer um vídeo pra vocês Vim trabalhar com ele Depois eu faço o vídeo Meu carro tá uma zona Preciso limpar ele Tem pacote de bolacha Perfume Tem de tudo aqui Mas é isso, galera O... A Super LED Eu vou filmar pra vocês Eu falei pra vocês No último vídeo aí Que eu ia filmar Acabei não filmando Tempo, galera Tô sem tempo Olha a sujeira que tá meu carro Não sei se dá pra vocês Verem no vidro, hein Vou encostar amanhã Ele não lavar rápido Vou tentar colocar ele Não lavar rápido amanhã Deixar ele limpinho Pra sábado Sábado à noite Domingo E o resto da semana que vem Começar Andar com ele limpinho Fazer uns vídeos Não sei se vai dar pra fazer Por causa da chuva, né Que tá chovendo pra caramba Esses dias Chovendo pra caramba Esses dias não, né Começou essa semana Graças a Deus Tô chovendo Mas vamos Tentar dar andamento Nos vídeos Vamos ver aí Se a gente consegue Alguma parceria Alguma loja Algum... Sei lá Qualquer coisa Alguma loja de carro Pra gente fazer uns vídeos De final de semana Tô... Quem for, sei lá Vendedor Qualquer coisa De uma loja aqui De Campinas Manda mensagem pra mim Lá no direct do Instagram Vamos fazer uma parceriazinha Aí eu indico vocês Presto o carro Pra fazer uns vidinhos E tal Vamos ver O que a gente pode fazer Fechou, galera? É... Acho que eu vou ficando por aqui, galera Não tem muito mais o que falar Muito mais o que falar Ver se eu faço algum vídeo Essa semana ainda Hoje é quinta-feira Ver se eu faço sexta Amanhã Se eu não fizer Eu vou tentar fazer Semana que vem Fechou, galera? Vou ficando por aqui Agradeço a todos os inscritos aí Se você ainda não é inscrito Se inscreva aí no canal Deixa seu like Vamos bater os 10 mil inscritos Eu vou mandar um salve Pra todo mundo aí Que... Que me manda mensagem Depois no Instagram Quando bater os 10 mil inscritos Então... Não adianta ir lá mandar Ah, manda o salve Manda o salve Não vou mandar salve agora não Só quando bater os 10 mil inscritos Que é uma meta É uma meta Essa meta precisa ser batida Fechou, galera? Agradeço a todos Todos vocês aí Se não... Se não fosse vocês Esse canal não tava funcionando Não teria pra quem fazer vídeo Beleza, galera? Um abraço Fiquem com Deus Se inscreve se ainda não for inscrito Até mais Tchau, tchau